Música Vamos lá, vamos lá, acostado Vai, vai Armando Sobe Procura só Sua posição que eu procuro a minha, tá? Tem gente aí Ih, cara, tem gente aí Desculpa aí, tá? Estou fazendo aqui uma ligação aqui Deu um problema na parte elétrica Na parte elétrica aqui é rapidinho aí, tá? E eu e o Armando aqui, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O negócio é o seguinte Nós vamos pegar esse fio azul Azul E vamos colocar no vermelho Vermelho, vamos lá Então azul com vermelho Pronto O que você não pode é o seguinte É encostar esse fio branco aqui em lugar nenhum Você quer ver o que acontece se você encostar? Vamos ver Vamos ver Ó, ó Pô, meu O que foi? Pô, você está dando um choque aí na minha bunda, meu? Eu estou dando um choque na sua bunda Lá, meu? Pô, Armando, o que você f*** é, meu? Pô, Costa, eu falei para você encostar O gato aí, meu? Eu estou explicando para ele que não era para encostar o fio Você encostou? Não, você faz isso aí Não, mas é o resultado do esparito Só mais um fiozinho aqui e a gente já termina. Olha o branco, olha o que que acontece com o Nicosta. O que foi? Tomei um choque aqui, pô. Aonde você tomou choque? Na puta! Tá errado, ó, ó. Nossa! O que que você fez, Armando? Eu, Costa. Você, Armando? Eu, Costa. Aí, né, aí? Erro! Armando. Encosta. Você mandou encostar e encostou, Armando. Deixa eu usar o banheiro primeiro, se chegar. Tanto tempo eu vim aqui... Tudo bem, é o último teste. Último teste aqui, vai. Olha o que que acontece, ó. Vai, encosta. Caramba! Ó, meu irmão, o que é isso? Tô c****** aqui, eu tomei um choque. Tô mexendo aí da choque na privada. O que que aconteceu? Ah, vai pra o c****** aqui, meu. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. C******, meu. Que que foi? Que que é isso, meu? Tomei um choque aqui, ó. Tomei um choque? Tomei um choque que eu fico até chocadudo aqui, pô. Cês são loucos, meu. Ah, e pegou na água aqui da bacia. Vem a catabossa e tacar na cara de vocês aí, pô. Ó, que isso? Ô, louco, meu. Cês têm coragem de fazer isso? Se a gente encostar o branco aqui, olha o que que vai acontecer, ó. Soluna! 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 Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ó, meu. Chegou aqui, rapaz. Tá maluco? Foi ele, foi ele mesmo. A esquerda oké?